Começaram os testes de pré-temporada da Fórmula Renault Baelpini, a nova categoria que resultou da união da Fórmula Renault Eurocup com a Fórmula 3 Regional Europa. Entre os pilotos presentes, o brasileiro Gabriel Bortoleto, um piloto que tem uma história muito forte no kart internacional e que estreou no automobilismo no ano passado com a presença marcante na Fórmula 4 Itá. Bom dia, Gabriel. Como foi o início nessa nova categoria? Fala ali, fala pessoal, tudo bem? Bom, o início dos dias de teste foram bem legais. Eu treinei em Imola com a equipe DR Fórmula, que é a equipe DR Fórmula que juntou com a RP Racing, que também é uma equipe de muito sucesso em outras categorias. Fiquei feliz com o teste positivo, a gente testou bastante coisa no carro, a gente testou bastante coisa em pista, traçado, linha, diversas coisas que a gente poderia testar. Eu estou animado para o começo das corridas. Acho que se a gente fizer um bom trabalho, ajustar o carro, tem que ajustar o setup, tudo bonitinho, a gente pode batalhar ali na frente e ter ótimos resultados. Gabriel, me chamou a atenção nos seus tempos, me chamou a atenção que o seu melhor resultado, em termos de tempo, foi na terceira sessão, segundo dia, na parte da manhã. Quando todos os outros pilotos fizeram o seu melhor tempo na quarta sessão, segundo dia, na parte da tarde. Por que que explica isso? Então, a gente fez esse tempo, que eu acabei em décimo quarto, se não me engano, no segundo dia, com pneu usado. Era um tempo bom com pneu usado, a gente estava no top 5, quando todo mundo estava com pneu que a gente tinha passado duas sessões anteriores daquela, e a gente estava bem no top 5, quando a gente colocou o pneu, eu saí para a pista, e aí eu dei o out, aqueci duas voltas do pneu, na hora que eu comecei a acelerar, eu dei uma volta, depois deu bandeira vermelha, eu tive que parar no boxe, esperar aquela bandeira vermelha, o pneu esfriou e tudo, a gente saiu de novo, deu outra bandeira vermelha, entendeu? Então, acabou que prejudicou muita gente, eu não consegui dar a volta com o pneu novo. Então, isso acaba prejudicando, eu não fiz nenhum tempo com o pneu novo, só com o pneu velho mesmo. É, mas não foi nada mal, já que com o seu tempo, com o tempo da manhã, foi também com o pneu usado, porque aquele tempo seria o décimo segundo na parte da tarde. Exatamente. Todos os tempos que eu fiz, foi com o pneu usado, eu cheguei a passar o pneu novo de manhã, a gente fez um stint, mas o carro não estava 100% ainda, então a gente acabou não fazendo tempo muito rápido, mas assim que a gente acertou o carro com o pneu usado também, ficou muito bom. Gabriel, você está vindo de uma equipe grande, você estava na Prima no ano passado, e agora você foi para uma equipe de desenvolvimento. desenvolvimento. Como é que está sendo essa tua adaptação a um esquema tão diferente? Se é que ele é tão diferente? É, dá para perceber a diferença, sim. Eu acredito que a equipe está com bastante confiança em mim, acredita que a gente pode fazer ótimos resultados juntos, mas tudo é, não depende só de mim, nem depende somente da equipe também, é um conjunto, né? É, a equipe está em desenvolvimento, eles contrataram bastante gente esse ano, por conta que ano passado eles tiveram um piloto só na Fórmula 3 regional, e esse ano agora eles têm três, então vai contratar bastante mecânico, chefe de equipe, não, engenheiro, desculpa, chefe de equipe tem um lá, que é o Carlo, então todo mundo está meio que se adaptando ao ambiente novo. Então isso é uma fase de adaptação, como qualquer outra coisa, né? Mas eu acredito que, sim, que tem uma diferença, mas assim que todo mundo se adaptar, a equipe pode se tornar uma das grandes, se tudo der certo. Gabriel, você no fim do segundo dia, você já estava, como você falou, com pneu usado, entre os cinco melhores, os cinco mais rápidos, quer dizer, uma evolução muito rápida de um dia para ouro. Vocês têm pela frente mais seis dias de teste, semana que vem, dia 25 e 26, vocês testam em Barcelona, testam, eu falo vocês, a categoria inteira, né? No dia 30 e 31 de março ainda, em Paul Ricard, no dia 13 e 14 em Modelo, quer dizer, vocês têm mais seis dias pela frente. Será que isso é suficiente para vocês darem esse salto de qualidade, para vocês permanecerem? Não é atingir, porque muitas vezes você consegue ficar entre os cinco primeiros, mas não se mantém lá. Eu falo exatamente de vocês terem essa competitividade mais linear. Você acha que tem tempo para isso? Acredito que o tempo é bem limitado, mas isso também é uma das coisas que eu gostei da categoria. Tanto tempo quanto pneu é limitado, então a gente tem quatro sets de pneus, pelo menos a gente teve agora em Imola para testar. Quatro sets novos de pneu e um usado, que a gente começou. Em Barcelona a gente vai ter três sets, então é muito pouco tempo e a gente também não pode ficar saindo para a pista toda hora para gastar pneu, entendeu? Gastar pneu à toa. A gente tem que sair em momentos que a pista está boa, a hora também que a gente tiver telemetria, data, a gente mexe no carro, a gente tem pouco tempo para mexer no carro e para ver se ele funcionou ou não do jeito que a gente queria, né? Então, quanto menos erros, mais para frente a gente vai e mais linear a gente consegue ficar. Eu acredito, como foi a sua pergunta, que se a gente conseguir achar um setup bom, que pelo menos dê para começar de base em todas as pistas, assim, lógico que cada pista tem um setup diferente, mas pelo menos que a gente já saiba como em cada pista a gente tem que começar, eu acredito que sim, dá para a gente fazer um resultado linear. Você falou que os pneus são limitados, são quantos pneus por corrida? Por corrida, dois por treino, um no quali e... não, são dois no quali, né? Que é quali um, quali dois, só se mudou esse ano por questão da junção das categorias, mas assim que depois se faz o quali, a gente usa os pneus que usam no quali na corrida. É bem limitado mesmo os pneus, então tem que tomar cuidado para também não sair no treino bloqueando o pneu, porque se você faz um flat spot no pneu, depois você acaba tendo que jogar aquele pneu no lixo, né? Porque senão vai ficar com uma vibração imensa no carro. Qual é o pneu que está sendo usado esse ano? Porque a Fórmula 3 Regional usava o Pirelli, a Eurocamp usava outro pneu. Pirelli, Pirelli, e a mudança que teve foi no motor, quer dizer, teve mudança tanto no pneu quanto no motor, mas para quem era da Regional, da Fórmula 3 Regional, o pneu continuou o mesmo, mas mudou o motor, que foi para a Renault, e quem era da Renault mudou o pneu, que antigamente na Renault era a Hankook, e agora foi para a Pirelli, e o motor para eles continuou o mesmo. Então foi meio que uma equalização dos dois, né? Mas o motor não chega a ser problema, né? Porque o motor é muito limitado, as equipes praticamente não podem mexer no motor, né? A maior adaptação seria em relação aos pneus, né? Exatamente, mas teve mudança também na relação e o peso do carro. Em geral, assim, o carro aumentou 13 quilos, agora foi para 6,85, e a questão do motor, a relação ficou mais longa, então a terceira, a quarta, a quinta e a sexta fica mais longa, então tem um pouco de mudança de marcha nas pistas também, que antigamente eles usavam o segundo em uma pista, agora tem que usar a terceira, o segundo, não tem como saber, todo mundo descobrindo a cada volta que dá, né? E em termos da competição em si, do campeonato, quais são as equipes que te chamaram a atenção, quais são os pilotos que você olha e fala, bom, esses com certeza vão estar brigando lá na frente? Eu acredito que a R-Race, a Arte, a Prema, a VAR, são as que estão mais bem preparadas, assim, que já saíram meio sempre estando ali na frente no primeiro teste, mas eu acredito que vai ser um campeonato bem disputado, por conta que no teste tinham 20 pilotos em um segundo, então é muitos pilotos para pouco tempo, entendeu? De diferença entre o primeiro e o vigésimo, então eu acredito que qualquer Rinho que você tenha no Qualy, você já vai lá para trás e acaba ferrando tudo, né? Digamos assim. Mas eu acho que são essas equipes que vão dar mais trabalho, e de piloto, o Hadron Davi, que se destacou bem nesse último teste, o Mini, que vem da Fórmula 4, que era o meu companheiro de equipe, o Beganovic também, o Pise, que vem da Fórmula 4 e vai na VAR, os pilotos estão em um nível bom também, acredito que mesmo sendo o primeiro ano, todos nós podemos fazer um ótimo resultado na categoria. E você, como é que você se coloca aí nessa competição, nessa fase inicial? Eu acredito que se a gente conseguir ajustar o carro do jeito certo, conseguir achar um setup bom, eu acredito que a gente até pode lutar pelas vitórias, para te falar a verdade. Eu não acho que é porque é o meu primeiro ano que a gente vai ter dificuldade, porque já me sinto bem no carro, lógico que cada vez que eu saio eu aprendo mais, como o freio funciona, que o freio é bem diferente, motor, saída de curva, giro, tudo, mas eu acredito que eu já estou me adaptando bem ao carro, e eu acredito que também se a gente achar um setup bom, a gente vai conseguir lutar pela vitória ali. O que você precisou mudar no seu estilo de guiada? Comparado à Fórmula 4, isso é um carro muito mais agressivo, então também entradas de curva, na Fórmula 4 você tinha que vir bem tranquilo nas entradas de curva, para focar bastante nas saídas, esse carro também é assim, mas é um pouco menos que o Fórmula 4, então você pode forçar um pouquinho mais, que tem bastante força na saída, e também acredito que a aerodinâmica, você tem que acreditar, porque o carro tem bastante aerodinâmica em curva de alta, tem que acreditar que o carro vai fazer. Essas são as maiores diferenças que eu senti, e freio, com certeza, freia bastante o carro. Bom, Gabriel, muito obrigado aqui pela sua participação, e vamos combinar o seguinte, a gente volta a conversar no dia depois do treino de Barcelona, aí vamos ver como vai estar a evolução, você pode falar melhor com a gente sobre a categoria, sobre a sua situação nesse campeonato, tá certo? Perfeito, Lito, muito obrigado pelo convite, valeu a todo mundo, e nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho